Resumo da história de Esther A história de uma narrativa encontrada no Antigo Testamento, que traz o seu nome. Esther foi uma judia exilada na Pérsia e viveu durante o período do rei Açoeiro, entre 486 e 465 a.C. Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail, uma judia exilada na Pérsia. Esther foi criada pelo seu primo Mardokeu. Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi contada entre as mais formosas do reino. Esther mostrou bravura e lealdade para com o povo judeu. Certo dia, o rei da Pérsia realizou um grande banquete para mostrar sua riqueza e poder ao povo na fortaleza de Susa. Enquanto ele dava um banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Durante o banquete, em um determinado momento, o rei Açoeiro mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real, mas ela se recusou a cumprir tal ordem. Diante dessa recusa, o rei se enfureceu muito e a destituiu do poço de rainha. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino, e Esther estava entre essas jovens. Esther, então, alcançou o favor na corte do rei Açoeiro. Isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder permanecer na corte. Isso foi resultado de providência divina. Esther foi submetida a um tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Esther foi conduzida à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Isso foi o que aconteceu com Esther. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Esther 2, 17 Esther foi coroada a rainha no lugar de Vastir. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. Após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Susa. Ramã, um importante príncipe do império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Açoeiro. Por conta de que Mardoqueu era o único que não se inclinava perante ele quando ele passava. Mardoqueu só se inclinava diante de Deus. Mardoqueu contou a Esther o terrível plano de genocídio que Ramã iria executar contra os judeus. Ele pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar a sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus a teria colocado ali, para que ela pudesse estar exatamente em uma posição onde poderia agir em favor dos judeus. Até aquele momento, o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Sendo assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha, assinando um decreto feito por Ramã. Diante dessa situação delicada, a rainha Esther pediu que todos os judeus jejuassem durante três dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei arriscando a sua própria vida. Após três dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei Açoeiro. Assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu seu cédulo de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Ramã para participar de um banquete que ela mesma havia preparado. Durante o banquete, Esther solicitou a permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Ramã era o que tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Ramã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Ramã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Ramã havia tentado violentar a rainha. Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante a mim nessa casa? Esther, 7, 8. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Ramã e cobriram o seu rosto e o retiraram da presença do rei. Ramã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem, fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito de legítima defesa. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Ramã. Os judeus foram capazes de se proteger e derrotar aqueles que planejavam exterminá-los. A festa do Purim foi estabelecida para comemorar a salvação milagrosa dos judeus. Esther foi celebrada como a heroína que teve coragem e fé para interceder em favor do seu povo, garantindo a sua sobrevivência. A história da rainha Esther é uma poderosa narrativa de coragem, fé e providência divina e é comemorada pelos judeus em todo o mundo até o dia de hoje.